Hello, amores! Estou aqui na Manu Kids, tá? A Manu vai me ajudar daqui a pouquinho Dentro do Shopping Azulão, fica ligadinho aí que tudo que você precisa pro seu enxoval, pro seu bebê Tem aqui na Manu Kids, dentro do Shopping Azulão, tem também Shopping Carnot, enfim, tá bom? Bora lá ver o vídeo de hoje e deixa o seu gostei e se inscreve no canal, vamos lá! Oi pessoal, ali estevam novamente na loja da Manu Kids, só porque o pessoal pede pra ali sempre dar uma passadinha aqui Eu também peço, né? E dar uma passadinha aqui também, né? Pessoal, sapatinho pra loja tá caro, lembrando que o atacado da loja da Manu Kids é 10 peças, mas 10 peças você é a espécie da loja Tá! Então a gente tem bastante coisas legais, o preço, a qualidade A única coisa da reclamação é a demora de responder um pouco Tenham paciência Tenham paciência, porque essa demora no final vale a pena Sim, com certeza Quando a gente chegar na casa de vocês, vocês vão ficar felizes E a nossa qualidade, vocês não vão se arrepender Show! Então os sapatinhos tá quanto, Manu? Desculpa! Sapatinho na caixinha, esse aí 13, porque é um desses modelos Então, tem um modelo que é sem grade já Tá! Olha isso aqui! Oh, meu Deus! 13 reais, Manu? 13 reais! Gente, que barato, hein? Esses aqui que eu tava gravando, que eu achei que a gente ia falar deles, quanto é? 10 reais, não tá caro Ah, tá legal! E outro, não é essencial não Mas tem muito sapatinho Tem um masculino assim, a vestida do Batman Oh, meu Deus, muito fofo Olha isso aqui! Nenjurs É panda? É plantinha Olha isso aqui, de menino Ai, parece de gente grande Que amor! Também o mesmo preço, Manu? 13? 13 reais Uau, gente! Vem na caixinha Quem revende, consegue aí colocar uma margem, ganhar dinheiro e ficar feliz Tem pra menino e menina Tem uma opção muito grande pra ver os modelos que tem aqui no Instagram, Manu? Então, o sapatinho, o problema do sapatinho é reposição Sempre quando faz reposição do sapatinho é modelo variado Ah, tá! E a gente não sabe qual é o modelo que chega Então, como que faz? Vamos supor que o cliente quiser masculino, você que escolhe, né? Então, é assim, quando ele chama no Instagram, no WhatsApp, ele vai ser um dos clientes que ele não vai atender Tá! Vai, pode pedir, me mostra os modelos de sapatinho que tem Tá bom É o que eles mandam, o que tem de ponta entrega O cliente escolhe o modelo e ele separa Ah, legal! Tá! Uhum! Então, é tudo no ar! Olha a naninha também Que graça! Vamos mostrar as naninhas Olha, gente! Uma variedade muito grande Vários tipos de bichinho E aí ele vem com um prendedorzinho na ponta, né, Manu? Pra prender a chupetinha, ó Pessoal, as naninhas no atacado, R$15,00, pessoal Uau! Então, você percebe, ó, é um... Hum, você vê ele 100% em cima, brincando Com certeza! E é de qualidade, ó, Manu Vou mostrando enquanto você tá falando, Manu Eu vou mostrando, pode falar Ó, gente, que graça! Então, tem pra menininho Tem pra menininha, tá? Pra todo mundo Lembrando, Manu Kids Envia pra todo o Brasil Tem referência O pessoal compra, gosta Então, pode comprar de olho fechado O que mais que a gente vai mostrar, Manu? Pessoal, ó, então, a Aline filmou aqui No Shop Azulão, tá? Tem que ser na Rolante Não tem como ele Agora, a gente vai dar um cumbinho lá Agora, correndo No Shop Carnot Show! Porque, assim, uma coisa que é assim As fotos, quando estão utilizadas Os bodizinhos, sim Toda semana tem reposição Tá! Então, os bodizinhos dá pra ganhar 100% em cima Com certeza! Os bodizinhos estão quanto mesmo, Manu? Ó, nota a cara, você é 8,50 Olha isso! O melhor de tudo É a Suedini 100% do dano Então, é... É o preço e a qualidade Que você vai conseguir revender E tem uma renda extra Com certeza! Então, vamos lá pro Carnot? A Tato da Manu Kids, tá? Vou deixar o link do grupo de vendas Aí embaixo pra vocês Então, anotem todos os contatos No começo aí do vídeo Também eu mostrei Que tem, né, o link Pra fazer os pedidos no WhatsApp Então, aqui a gente chegou no Carnot 130A132 Manu Kids Certo, Manu? Pessoal, tô cansada agora, hein? Mas vamos lá A gente tava na Mosulão Correu Dá uns 5 minutos andando, gente Rapidinho Dá 5 minutos Também não cabe tudo lá, né? Então, vamos lá Pessoal, é assim Pra quem quer fazer investimento Quer comprar uma mercadoria de qualidade Pra ganhar 100% Eu tô em casa Quero ver uma renda extra Isso é uma oportunidade Pra vocês também, tá? Nossos bórezinhos Todos os modelinhos aqui, ó Tanto feminina Quanto masculina Foram apenas 8,50 a unidade No atacado Lembrando que atacado 10 peças Pode ser Sortidas, né, Manu? Isso Ó lá, ó Mais bórez ali Ó, do Puff Tem Da nuvem Leite fralda Rock'n'Roll Poderosa chefinha Tem uma infinidade, ó Vou mostrar ali também Tá? O mais legal Que sempre tem Reposição de bórez Então, é assim Pode acontecer o quê, ó Não tem o Superman Não tem o Capitão América Não tem o Bate Mas semana que vem Chega a reposição Sim A gente consegue ter tudo De quando entregue A gente tem mais de 100 modelos Então, é uma coisa Que eu acho Que eu amo E nós golem Claro A gente ama, né, Manu? Olha isso aqui Olha que graça É de princesa, né? Da Branca de Neve, né? Pessoal, vocês não estão vendo Mas esse aqui Ele é 100% de algodão Ó, deixa eu mostrar os detalhes Que às vezes no vídeo As meninas Ó Conseguem ver Ó, que graça, gente Toda fabricação Própria da Manu Então, é 100% de algodão Por que a gente sempre Fala da loja da Manu Kids? Pessoal Vocês não estão Eu estou na Bahia Não há aqui Tem muitas pessoas Dessa crise Não vai querer gastar dinheiro Com viagem Ou discursos Exatamente Onde é que você põe E vai investir E às vezes a pessoa Nem pode, né, Manu? Não é nem que não quer Vir para o Brás É que realmente Não tem condições E aí a gente facilita o quê? Enviando para todo o Brasil Por que a Manu Kids Sempre faz vídeos Só para mostrar Que a gente tem loja Física A única reclamação Que eu tenho É a demora de responder É compreensível É compreensível Graças a Deus Tipo assim Mercadoria que envia Pelo Correio Mercadoria que entra no ônibus Graças a Deus Essa parte Não tem reclamação Erra A gente erra Porque a gente é ser humano Mas quem nunca errou, né, pessoal? É verdade Então vamos lá E aí se, assim, precisar conhecer o trabalho Ver outros clientes que já compraram Entra no grupo Tem o pessoal que já comprou, né, Manu? E vai poder informar Ó, já comprei da Manu Chegou direitinho Então entra aí no grupo A Manu já tem anos e anos e anos no Brás, gente E a filmagem? Por que a filmagem? As filmagens das logueiras É muito importante Por quê? Mostra que elas não vão indicar um lugar Que não seja 100% garantido Com certeza, gente Porque, assim, a mercadoria Ao nome dela, é o nome da loja Sim, com certeza Então é muito importante isso Porque, assim, hoje em dia o Brasil, né Tá com crise de levar golpe É verdade Depositor de dinheiro A mercadoria não chegou Eu sei que o brasileiro, nós Que eu já levei golpe também Fica com um pouco de medo O que vocês pediram Então, pra facilitar Tanto pra nós e pra vocês No Instagram da loja Vai ter o modelinho E a foto Ah, legal Pra quando vocês mandarem mensagem Pros vendedores Com o pedido Boa Pra isso não demorar muito Dá um print, né, Manu? Naquilo que vocês quiserem E já vai com o pedido pronto Não é isso? É, pra o quê? Pra ir mais rápido Pra responder Que a gente tem A gente fornece o Brasil todo Não só tem pessoas Que tem loja próxima Que a gente fornece Tem muita gente Então acaba demorando Realmente demorar Mas se você manda um pedido Com a gente Com a foto Já com o pedido É mais fácil E rápido Separar E enviar pro cliente A gente tá perdendo muito tempo Com mercadoria Assim, né? Mercadoria Pararam E tem mercadoria Que a gente acaba desistindo Então atrapalha Os outros que querem Realmente comprar Na loja da Manuquiz Uma dica Estão tentando facilitar Pra nós todos Qualquer dúvida Que vocês tiverem Ali vai colocar O telefone de contato Dos servidores No Instagram mesmo Também Se tiver dúvida Chama também No privado Que a gente também responde Uhum Ó, gente Deixa eu mostrar de novo Pra vocês Tem muita opção Tem alguns Mangalonga Aí envolvido Né, Manu? Um ou outro Mangalonga Que também entra nesse preço Né? 50 também no atacado Ó lá, gente Então lembrando Que tem sapatinho Que a gente já mostrou No começo do vídeo Kit berço Kit higiene Naninha Naninha Mofada de alimento Amamentação Bolsas Gente Tudo que você precisar Pro seu enxoval Tem aqui Na Manuquiz Lembrando que a gente Gravou no começo do vídeo Lá no Shopping Azulão E agora nós estamos No Shopping Carnot Todos os contatos Estão no começo do vídeo Tá? Quem perdeu Aí volta o começo do vídeo Pra ver Nós esperamos vocês aqui Olha, eles estão de frente Pra essa loja de embalagem Pertinho da lanchonete Né, Manu? Não tem como errar No Carnot Tem bastante coisas Bastante coisas legais Então quer dizer o quê? Vou botar o Tiarinho Essa faixinha Para beber Olha lá, ó Dá pra chegar mais modelinhos Tá? Rolando as cores também Essas faixinhas Por abrir 3 por 10 3 reais Olha, gente Baraco 3 peças 3 por 10 É 3 por 10 Então, ó Olá, que graça Dá pra fazer Os bolis Dá pra combinar E pra loja Pode comprar de olho fechado Que a Manu Kids É de confiança E tá aqui esperando Atender vocês Certo, Manu? Certo Faltou alguma coisa Que a gente esqueceu de falar? Não Lembrando Qualquer dúvida A gente já há mais de 3, 4 anos Aqui no Brás Fazendo Essas coisas lindas Manovelosas pra vocês Lembrando que Chegamos Mandei fazer mais modelos novos Ah Uhul Manu Kids Tá Uhul E pessoal É assim Concorrente Todo mundo tem Mas Manu Kids É a única Então grava o nome aí Manu Kids Não deixa Preço E confiança Tá, pessoal? É aqui Lembrando que a única Reclamação Que concordo É Demora um pouco Pra responder Mas isso é normal Né? Sim O fluxo é muito grande Graças a Deus Né? Temos bastante gente Pedindo aí O pedido com a Manu Então tenha gente Só um pouquinho de calma Tá? Gostou de alguma peça Já monto o pedido Já vai com o pedido montado No grupo de vendas Não é isso? É pra facilitar Tanto pra gente Quanto pra vocês A gente já manda Com o pedido Né? Então qualquer dúvida Que tiver Só entrar em conta Com a Manu Kids Tá bom, pessoal? Enviando pelo correio Fazemos entrega De um discurso Se precisar Manu Loja Transportadora A Manu Kids Também envia Pela transportadora Lembrando que Eu preciso dos dados Tá É isso Foi, gente Então esperamos vocês Aqui na Manu Kids Tem tudo pro seu bebê Vem pra cá 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma